Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre violência contra a mulher nessa fase aí que a gente tá vivendo de quarentena. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bloco de informação, vários links, sendo que um deles aí eu meto o respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu resolvi fazer esse vídeo devido a uma reportagem da Folha de São Paulo falando que os assassinatos de mulheres em casa dobram em São Paulo durante quarentena por coronavírus. E existem vários motivos que eles elencam aí nessa reportagem, sendo que um deles é que a mulher de fato fica mais frágil, né. Não é que na realidade o coronavírus fez com que o sujeito ficasse mais violento. Ele já era violento, só que agora ele está dentro de casa o dia inteiro, o que faz com que os impulsos violentos dele até se agravem, se maximizem e também tem todo um contexto aí sócio-financeiro, né. Isso não justifica, mas estamos vivendo um momento difícil, economicamente falando, onde as pessoas elas têm a tendência de ficarem mais nervosas, mais preocupadas, enfim, com uma série de emoções aí negativas. E se a pessoa não tiver um bom gerenciamento dessas emoções, ela pode aí explodir. Sem falar que a mulher ela fica também longe da rede de apoio, né. Como não pode às vezes entrar em contato com a mãe, que é mais idosa, com as pessoas que ela sempre conversava e que de uma certa forma a protegiam, agora ela perdeu essa rede de apoio, o que piora aí o cenário todo. Outra questão que a gente pode colocar aí como aumento dessa violência é a grande ingestão de bebida alcoólica, né. Tem muita gente que para esquecer os problemas, né, acaba enchendo a cara, bebendo um pouco mais e aí perdendo aí um pouco a noção e fazendo bobagem, né, batendo em mulher. Claro que de novo, não é uma bebida que faz o sujeito bater na mulher, mas a bebida pode potencializar aí esses impulsos violentos que ele tem. E é interessante a gente colocar em pauta aqui que nem todos os casos são registrados, né. Então pode ser que os números sejam até maiores do que esses, né. Porque tem muita mulher que sofre violência e não faz nenhum BO e não fala para nenhuma autoridade. Então pode ser que esses números sejam ainda maiores. Não é só aqui no Brasil que a gente verifica esse fenômeno, é um fenômeno que ocorreu na maioria dos países onde houve a epidemia. Então a gente encontra aí essas pessoas que são mais covardes, vamos dizer assim, que acabam cometendo esses atos contra mulheres. A responsabilidade pelo fim da violência doméstica não é somente da vítima, da mulher. A comunidade como um todo pode dar suporte a essa mulher. Como assim, né, se você ouvir, se você presenciar gritos, né, o cara aí batendo na mulher, você pode ligar para a polícia e falar olha, tem um sujeito aqui na rua tal que está espancando a mulher. Isso é um dever de todos nós, é um papel de todos nós como cidadãos aí, protetores das mulheres. Afinal, todos nós temos mãe, tia, primas, né, mulheres que a gente ama e que cuidam da gente também. Então a gente tem que proteger as mulheres da nossa comunidade. E para as mulheres vítimas de violência doméstica, a dica é não desistir. Apesar de estar rolando aí esse isolamento, essas redes de proteção, elas não estão isoladas, elas estão lá para te dar todo o suporte que você precisa. E tem muitas mulheres que não podem falar, né, porque o sujeito está ali do lado dela. Neste caso você pode recorrer aos aplicativos SOS Mulher do governo de São Paulo e Direitos Humanos Brasil do governo federal. Você pode também ligar para o 180, que é o canal, para fazer aí a sua denúncia, caso você possa ligar. Então é isso, pessoal, se cuidem, né, vamos nos proteger, porque as mulheres já sofrem normalmente a violência, não somente física como psicológica o tempo inteiro, mas agora a situação, ela tem uma tendência a ficar aí pior, né, devido a esse isolamento. Então vamos nos unir, não deixe as mulheres, né, nossas irmãs aí sofrerem e até, em alguns casos, serem mortas, né, porque isso muitas vezes acaba em óbito. E você aí de casa, o que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. compartilha este vídeo com alguém, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Se inscreva no canal e é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau.